Olá, querido professor, querido aluno, aqui é o professor Tiago do site professortiagomachado.com para mais uma videoaula passo a passo. Vamos lá? Então, a prova que iremos tratar é a prova do município do janeiro de 2012, questão de número 11, que diz assim. Seja um mn, respectivamente, de valores máximo e mínimo da expressão, no caso, a expressão dada, né? A diferença entre m menos n equivale a, no caso, estamos tratando de funções trigonométricas, e utilizaremos pontos de máximo e de mínimo. Resolução. Considerando y igual à expressão, temos y igual à expressão, né? E temos que seno de ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Assim, cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos seno ao quadrado de x. Logo, substituindo cosseno ao quadrado de x, teremos 1 menos seno ao quadrado de x. Efetando a multiplicação distributiva, ficará y igual a 1 sobre 3 seno ao quadrado de x mais 5 sobre 6 menos 5 seno ao quadrado de x sobre 6. Logo, mc entre 6 e 3 será 6. Então, no caso, efetuando mc, encontraremos y igual a 2 seno ao quadrado de x menos 5 seno ao quadrado de x mais 5 sobre 6. Efetuando o cálculo aqui, né? Encontramos menos 3 seno ao quadrado de x mais 5. Logo, y igual a menos 3 seno ao quadrado de x sobre 6 mais 5 sobre 6. Sabendo que Δ é igual a b ao quadrado de x menos 4 vezes a vezes c, temos Δ igual a 0 ao quadrado, no caso, o valor de b, porque não temos b aqui nessa expressão. Menos 4 vezes o a, que é menos 3 sobre 6, vezes o c, que é 5 sobre 6. Então, Δ é igual a 60 sobre 36, que, simplificando, será 5 sobre 3. Sabendo que os versos da parábola é dado por v igual a x vértice e y vértice, onde as fórmulas são menos b sobre 2a, no caso, x vértice, e Δ sobre menos 4a, no caso, de y vértice. Logo, y vértice é igual a menos Δ sobre 4a, Δ é 5 sobre 3 e o a vale menos 3 sobre 6. Ok? Então, efetuando o cálculo, a gente acha 5 sobre 3 dividido sobre 12, sobre 6. Então, teremos 5 sobre 3 dividido de 2 sobre 1, porque, no caso, simplificamos esse cara aqui. Logo, 5 vezes 1, 5, 3 vezes 2, 6. Por quê? No caso, a gente repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo, no caso, de divisão de fração. Efetorando a divisão de 5, 6, encontramos 0,73. Como temos na equação b igual a zero, então, concluímos que x vértice é igual a zero. Então, a diferença entre m menos n será 0,73, ou seja, y vértice menos x vértice é igual a 0,73, no caso desta prova alternativa A. Se você tiver dúvidas sobre resoluções ou sugestões para novas videoaulas, deixe nos comentários ou envie para nós, para o blog, arroba, professortiagomachado.com. Meu muito obrigado e até a próxima videoaula. Se você gostou, inscreva-se em nosso canal, curta e compartilhe com seus amigos e visite nosso site, professortiagomachado.com. Valeu! E aí, pessoal? Estou aqui para apresentar o meu site, o site professortiagomachado.com. No site professortiagomachado.com, você encontrará tanto material para professores, quanto para alunos. Dezenas de provas anteriores e apostila com a parte de matemática comentada e resolvida passo a passo. Acesse agora mesmo, professortiagomachado.com.